Ações de solidariedade também são com a cultura. O projeto Gira Livros foi criado para estimular a prática e reunir acervo para bibliotecas do Estado e estante literária. A iniciativa arrecadou mais de 3,6 mil títulos entre 14 de fevereiro e 15 de março. A Secult ainda distribui livros para a população em geral por meio do projeto Estante Literária, disposta na entrada do Centro Cultural Marieta Teles, de fácil acesso ao público. Por meio da iniciativa já foram doados vários exemplares e outras tantas edições estão disponíveis diariamente aos usuários. E tem mais! A Secult tem incentivado e participado de ações de arrecadação de alimentos não perecíveis em eventos de suas unidades e junto aos servidores da pasta. Mais de 500 litros de leite e cerca de 100 quilos de alimentos foram arrecadados e entregues ao VG. E o resultado veio! Avançamos no ranking geral do Programa Compliance Público 2023, subindo do décimo lugar em 2022 para a quinta posição este ano. Também fomos coroados com o Prêmio Diamante no ranking de excelência na transparência do Programa Compliance Público. Duas conquistas que são frutos do esforço e empenho de todos os servidores da pasta. Cultura, solidariedade e incentivo. Se prepare, porque em 2024 tem muito mais!